Olá pessoinha, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu trago um modelo de máscara muito fácil de fazer com TNT, reaproveitando o xuxinha. Estes aí você já encontra no meu canal. Ah, você vai ver agora que eu vou fazer uma máscara preta, essa na verdade foi a primeira que eu fiz e que a frente ficou excelente. Fiz assim na folha do caderno, risquei no TNT, fiz todos os passo a passo que você vai ver daqui a pouco. Porém, eu estava fazendo apenas uma para teste. Ao fechar, eu fiz da mesma forma no resultado final dela, que ficou estreito. Veja que eu vou seguir as mesmas, até aí está tudo certo. Isso é para mostrar para você, peçoninha, que vale a pena você errar, porque é nos erros que nós acertamos, tá bom? Então, logo em seguida você vai ver, claro, o passo a passo. E daí eu já fiz com mais quantidades, ou seja, para doar. Então, eu vou te ensinar como dobrar esse TNT, cortar e vai dar super certo. Então, se você aprender aqui, desde já eu peço que você se inscreva, toque o sininho, tá? Para receber notificações. Quando você clica no inscrever-se, vem a palavra inscrito, e quando você clica nesse sininho inscrito, vem três opções. Então, você pode solicitar todas as postagens minhas. Vamos lá, o passo a passo. E olha, dê o seu joinha, tá bom? Um grande beijo. E vamos lá. E olha, reaproveitando o papelão. E olha, reaproveitando o papelão. Na descrição do vídeo vai estar todas as medidas e o passo a passo certinho, tá bom? E olha, reaproveitando o papelão. E olha, reaproveitando o papelão. Este TNT era apenas um pedaço. Então, ela, na verdade, eu tô cortando, porque ela deu uma e meia. E agora já está dupla, né? Então, reaproveitar aquela outra parte. Se você não tiver elástico, use chuchão, chuchinha, barbante, fita de cetim, enfim, se reinvente. E olha como deu super certo. Olha, o restante, claro, eu não sou profissional, fui riscando uma a uma. Mas você vai ver na rosa em seguida, que eu já tô bem mais aprimorada. Então, é isso. Se você não sabe fazer assim, corte um tecido qualquer, corte uma fitinha. Olha, aqui deu 47 centímetros, mas pode ser 50 centímetros. Por dois, por três, aí fica a teu critério. Crie, renove. Mas não saia sem máscara. Tá bom? Se cuida! E aí, faça seu comentário se você tá gostando. Eu não sou famosa, claro. Mas inscreva-se no meu canal. Olha, compartilha, porque essa época, então, ui, estamos todos precisando. E olha, aí vem a rosa. E agora eu vou fazer as marcações. E que me perdoem as minhas amigas artesãs costureiras. Eu não sou costureira. Sou artesã e meto a mão mesmo pra fazer. Olha, consegui cortar 12 máscaras. Incrível. Gente, tô ficando fera. E aproveitei o próprio TNT pra fazer as tiras. Não colei com cola quente, porque é saúde. Então, não vou correr risco de alguém ficar sem ela no meio do caminho. Agora abriu. Encaixa perfeitamente entre o queixo e o nariz. E olha quantas. Aplausos. Olha a chuchão aí. Lembrando, quando você corta, é preciso limpar. Porque sai muito pelinho. Então, quem é alérgico, não pode sofrer com esse pelinho. E se você não tiver a máquina, não precisa fazer essa costura, não. Apenas corte o TNT e costure a mão mesmo. Não precisa fazer essa costura na lateral. Como eu gosto das coisinhas direitinho, fui tentando e fui colocando e deu hiper certo. Então, faça a sua. Não tem? Põe uma roupa no rosto e vai embora, mas não saia sem máscara. Proteja-se. Esse vírus é realmente letal. Então, se cuida. E se é a sua primeira vez agora aqui, vai no meu canal, visita, é artesanato, é dicas, ideias, culinária, fit, beleza. Porque tudo que dá pra mim, eu creio que também dá pra você. Então, inscreva-se, deixa o seu joinha, visita, conheça. Essa é apenas mais uma edição das máscaras. Agradeço a você por ter assistido. E olha o que ainda tem no meu canal. Vai lá, deixa o seu joinha. Olha aí como se inscreve. Você está vendo? Simples e fácil. Você que não tem YouTube, eu também vou postar reduzido no Facebook e no Instagram. Beijos!